E você falou que não é atriz, mas já recebeu o convite? Já, já. E por que não aceitou? Não, não, não. Não, porque não é o que eu quero. Eu não quero nada combinado, eu não quero ir para uma cama e ficar lá, entendeu? Isso quer uma coisa mais natural. Eu quero uma coisa natural, natural. Bastante ator te ama, os atores te amam e tal, mas não é bem o que eu procuro. É, eu sou, tipo, eu quero fazer no momento, naquele momento eu vou e faço. Eu faço o que eu gosto e com tesão, entendeu? Nada combinado. Nada mandado, né? Vai, faz daquele jeito, daquele... É, tipo, o roteiro é na cabeça dela, não segue o roteiro dos outros. É o meu, o roteiro é meu. É que deve ser, ah, mas é o que ela falou, ela prefere fazer o que ela quer. É o que ela falou, né? Eu não sou atriz. Eu sou, eu faço o que eu gosto. Pronto, pronto, na minha hora, do jeito que eu quero. Se o convite for bom... Olha, é, de repente, mas não, eu acho que não. Eu acho que não vale a pena. Sei lá. É, já recebi, já. Mas eu acho assim, é, eu acho que é tão importante eu fazer algo que eu gosto, mostrar. Eu acho que dá mais tesão nos fãs que estão ali assistindo, né? Tudo bem que os meus vídeos são bem picados, porque eu faço tudo loucura. Não é aquela coisa, sequência, você tá lá metendo e vai, vai, vai. É tudo doido. Eu faço um pedaço aqui, depois tô fazendo um pedaço lá, entendeu? Vai juntando tudo. Vai juntando as loucuras. Então, assim, mas eu vou começar a fazer uns vídeos mais longos. É, eu mudei de assessoria, né, que agora o assessor que eu tô é top. É, então assim, agora eu vou mudar um pouquinho a minha forma aí de fazer meus conteúdos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você, se viesse um convite, tipo, pra fazer um vídeo com a Elisa. Elisa? Sanches. Eu quero gravar com a Elisa. Faria? Elisa, pode me chamar com a Elisa. Aí, quem sabe, quando a Elisa voltar aqui, ela tá pra voltar aqui, a gente vai falar. Eu até mandei, o Elisa, eu mandei lá no direct, porque eu quero gravar com ela. Eu quero gravar com ela. Aí, ela tem muita gente boa. Ela tem, eu sei, eu sei. Nossa, isso é um amor, né? Então, eu quero justamente por isso, porque quando eu sigo ela, né, eu vejo ela falando, ela é muito simples, muito simpática, gente boa demais. Eu gosto de gente assim. Uma história foda que ela gosta, hein? É, mas eu também. Ela falou, né, ela é ninfo. Eu também sou ninfo. Você é ninfo? Eu também sou. Ah, então, as duas juntas foda-se. Imagina esse conteúdo. Foda-se, barba. Imagina esse conteúdo. Vai ser top, pode falar pra ela que eu quero. Vamos falar. Ô, Produz, a marca aí já, porque eu vou chamar ela pra marcar pra tentar semana que vem, se ela estiver em São Paulo. Vamos ver, né, se ela tá com a agenda, que a agenda ali é cheia. É, agenda é lotada. Ela é terrível. É, o dia que ela veio aqui, ela... É a mais assistida, né? Ela é a mais assistida, né? É, do Brasil, mano. Nossa, os vídeos dela é top. Lembra o dia que ela veio aqui? Ela tava virada, ela foi fazendo um evento... 36 horas virada, mano. Em outro lugar, veio, pegou o avião, veio de táxi, atrasou um pouquinho, inclusive, aqui. Foi de tarde a gente fez, né, mano? Foi de tarde com ela até. Era do horário que ela tinha. Foi, amizade. 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 Obrigado.